Boa noite, Gustavo Florenquim. Queria que você falasse sobre as alterações realizadas na partida de hoje. Aqui é Edson Júnior, repórter do programa Torcida Ritz, da rádio Ritz FM. Obrigado. Boa noite. O ingresso de Flávio foi tratando de ter maior gente no área para que possa acompanhar o Rodrigão, porque consideramos que no primeiro tempo tivemos várias situações onde temos trabalhado bem e se sentia muito sozinho Rodrigão e a ideia era que possa ter um acompanhante mais perto dele. Essa foi a ideia que tivemos com relação a trocar a Edson. O ingresso de Paulinho foi em um momento em que o equipe precisava seguir mantenendo a dinâmica, porque considero que no segundo tempo, em determinado momento, o equipe baixou em quanto ao ritmo que tivemos no início. Então, o ingresso de Paulinho era tratar de manter isso. por chuva, a saída de Felipe porque estava muito cansado, muito cansado, e já no primeiro tempo, quando terminou, ela havia manifestado que se sentia de essa maneira. Então, aí ingressou Raí, jogando por o perfil onde ele gosta mais, que é o perfil esquerdo, e trocando por o lado direito a Paulinho. E nos últimos minutos, arriesgando muito mais, homem por homem, de Parragués por Rodrigão e Blas por Quagsaio, para que possa ter o ingresso de Naresi. Gustavo Florentino, boa noite. Luan Amaral, repórter do Leajá.com. Tanto no primeiro como no segundo tempo, no segundo tempo menos, mas o esporte cruzou muitas bolas na área. Inclusive, na minha visão, pelo menos no primeiro tempo, essa foi a única maneira que o time encontrou de levar perigo ao gol do Botafogo da Paraíba. Está faltando repertório ofensivo a esse time do esporte? Muito obrigado. Bom, quando um se encontra com a grande maioria dos adversários que vêm e se feixam, se faz muito mais difícil poder jogar por dentro. Então, uma das opções é tratar de jogar por fora, quando não se pode filtrar os passes por dentro. Então, nós tivemos espaço por fora, onde tivemos vários cruzamentos que foram válidos, mas não passa por repertório, passa por que podamos chegar ao gol. Tivemos opções nos quatro minutos e onde desaprovechamos. Talvez, se convertíamos o gol no início do jogo, tivesse sido diferente, talvez. Tivesse salido muito mais da sua zona defensiva, do adversário. Acho que não passa por repertório, passa por a contundência que nos faz falta e que está custando bastante poder suprir a ausência de Micael. Essa é a grande verdade. Florentino, boa noite. A minha pergunta é a seguinte. O que é do seu trabalho que não está dando certo na atual temporada do esporte? São quatro jogos na ilha, três empates e uma derrota e um empate fora de casa. O esporte não vence, Florentino. O que é que está acontecendo? O Elitor Araújo, o Rádio Clube. Sim, essa é a estadística que estamos tenendo. O que foi hoje que havia mencionado, onde foi a primeira vez esta semana que segunda e terça podíamos trabalhar em um 90% com os jogadores disponíveis. Foi a primeira vez desde o início do ano onde pudimos aprovechar para que podamos trabalhar. e são dois dias, se não me equivoco, um pouco mais de 40 sessões de treinamento, mais ou menos, onde tivemos várias dificuldades. Eu estava muito feliz porque por fim, em um 90%, pudimos trabalhar em dois dias, mas que tínhamos que cuidar também a carga. Era algo que havíamos falado com o grupo. Então, não é para buscar uma excusa, mas sim para poder mencionar o que está acontecendo. Acho que o grupo está... Veo mais forte, veo mais unido, veo com maior soltura, e isto é questão de tempo, questão de tempo. Há vários jogos por disputar e tem que ser valente. Não estão saindo as coisas, mas tem que ter a fortaleza, a frente bem alta, de poder sair de este momento onde não estamos podendo conseguir a vitória. e de que maneira vamos conseguir. Trabajando, sendo autocrítico, conversando com os jogadores e seguir perseverando. Florentino, tudo bem? Boa noite. É claro que é início de temporada, mas os resultados recentes não são bons. Você sabe que também existe a questão do resultado na hora de uma análise de trabalho. Você teme pelo seu cargo nesse momento da temporada? Boa noite, João Vitor, Rádio Jornal. Vitor, boa noite. Sabemos quais são as reglas do jogo nesta profissão. Sabemos perfectamente quais são. Ninguém quer perder seu trabalho. Ninguém quer perder seu trabalho. Aqui, tantos jogadores, comissão técnica e os dirigentes, estamos fazendo um esforço muito grande. Um esforço muito grande. E quando há um esforço grande, tem que ter sua recompensa. de que se tem que dar as victorias. Se tem que dar as victorias. Hay que poner, quizás, um pouco mais dia a dia para que se possa conseguir os resultados que a torcida quer, que é ganhar. Nós queremos ganhar. Cada jog queremos ganhar. Planificamos os jogos para poder ganhar. E nos está dando nos últimos jogos. Nos está dando. Falta um pouco de tranquilidade para poder para poder chegar a os gols. E também, algo que ninguém está falando de isso. Eu não estou ouvindo. Muito ruim os árbitros. Muito ruim os árbitros. Increíblemente, eles estão equivocando muito contra nós. Se você faz um análise de cada jogador, sempre há equivocações. Sempre há equivocações contra nós. Ou não é expulsado o jogador. hoje não cobrou um penal claro. E vai sumando. Vai sumando. Então, acho que também tem que analisar um ponto muito importante. professor Gustavo Florentino. Boa noite. Leonardo Boris, da Transamérica. Eu queria saber qual a sua maior dificuldade em fazer com que o time jogue. E a pressão para fazer com que o time jogue. Está muito forte. Bom, foi um dos jogadores que jogamos jogamos uma pressão importante e jogamos no campo adversário grande parte do primeiro tempo. Depois fomos diluindo e essa é a parte onde gostaria que podamos manter essa pressão de não deixar sair o adversário de sua zona e tentar chegar aos gols. Essa contundência é o que nos faz falta. Quando generamos tratar de convertirla. Tivemos oportunidade, tivemos situações e essa pontada final. Por isso dizia no princípio que está costando suplir a ausência de Micael. Boa noite, Florentinha. Aqui é o Pedro Maranhão do Eu Pratico Esporte TV no YouTube. E já são cinco jogos sem vencer. O esporte não consegue desempenhar um bom futebol. O torcedor começa a ficar irritado. E eu queria saber de você se você ainda acredita que esse time consiga evoluir um pouco mais, consiga demonstrar o futebol melhor, consiga ser esse esporte que o torcedor espera. bom, respeito seu análise, mas não estou de acordo com você. O equipamento joga bem. Talvez o que temos que melhorar é tratar de sostener o maior tempo possível o bom jogo. E acredito por este grupo que vai sair adelante. Florentino, boa noite. Professor, no jogo contra o Ceará, o senhor admitiu que o esporte não teve um bom rendimento, mas que aquele jogo em termos de rendimento foi um ponto fora da curva. O esporte em outros jogos, mesmo não tendo vencendo, atuou bem. No jogo de hoje, o senhor percebe que esse rendimento que o senhor enxergou em outras partidas positivas se mantive, o esporte agora sem vencer há cinco jogos. O senhor ainda continua enxergando uma curva de evolução no desempenho da equipe? Obrigado, Vinícius Calado da CBN Recife. Obtenendo o volume futbolístico do que foi o primeiro tempo, os primeiros 30, 35 minutos, mantendo esse nível, a curva vai ir ascendendo, vai ascendendo, mas volto a repetir, contundencia, a contundencia é algo que temos que insistir. Olá Florentino, uma derrota que ninguém esperava. Agora você tem o Autos no domingo, você colocará um time alternativo para poder poupar alguns jogadores para o jogo importante da Copa do Brasil contra o mesmo Autos? Gilson Fernandes da Rádio Guarani. Nós vamos tratar de poner o melhor, vai passar muito por a recuperação dos jogadores nos dois dias que temos, que estão em condições, se tenho que repetir o mesmo equipo toda vez que este recuperado, vamos a repetirlo, assim que, nesse aspecto, a ideia é tratar de manter tudo o melhor de nós. e nós.